Música 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 Bom dia, bom dia, bom dia meus amigos do canal, meus queridos eu estou aqui hoje com o Chico você já conhece ele de um vídeo lá atrás né Chico já, um dia você estava mexendo nas lavagens ali e nós estávamos gravando, isso se vocês for buscar no canal aí pessoal, é só colocar assim ó, é Dona Zefa você vai encontrar lá, que é a mãezinha dele, aí nós estamos aqui hoje mais uma vez passeando, o Madalena está lá para o meio lá ó, está lá para o meio, pensa numa pessoa que gosta de mato ó, aí eu vou ter que dar um jeito de passar ali naquele arame ali e vou lá, porque ela está ela encontrou um pé de atemoia Chico lá o Dona Zefa deu um, uma atemoia para ela pessoal, e ela está lá eu vou dar uma chegadinha lá para gravar a Madalena comendo essa fruta, gente, roça é isso aqui ó, um pouquinho de chuva que Deus mandou ó, olha como é que o verde já está, é é, ô Chico, isso aqui o que que é isso aí é esse remédio, isso aí é uma folha que você faz é o remédio para penelão ah, rapaz, da família do capim santo, né isso se freve, faz aquela coisa esqueci o nome dele o Madalena como é que chama das isso aí? que não é, que não é capim santo, que espanta o perlon citronela citronela citronela, aí ó ali ó, e a Madalena ó foi ali no pé de atemoia Zezinho levou ela lá ó ó, dá uma olhada ó, o Zezinho é esse aqui pessoal você já conhece também ele que tirou para mim vocês não estão lembrando dele, mas agora você lembra aí ó, ele que tirou para mim aí eu fui lá no pé, que essa aqui estava na pia aí eu pedi para comer ele falou, não, vou levar você no pé tirou mais duas para mim e eu vi lá de onde ele tirou essa que você vem e pensa ah olha, ele é novinho, Cícero mas está carregadinho, olha é, mas é aquela história, né o capricho do lugar que foi plantado, né olha aqui, ó eu olhei e falei olha, eu já sei onde ele tirou ele tirou daqui, ó olha ó verdade mesmo e na hora que eu bati o olho eu vi ali, ó tem uma ali que passaram em comer passarinho se alimentando, gente, ó que belezinha aí o animal também pode se beneficiar o pássaro deu bastante goiado esse pézinho de goiado e olha que pé de caju já deu três caras gente do céu, hein Chico que pézinho de caju abençoado, hein tem dois, tem três caras ali olha quanta temoia, pessoal dá uma olhada em quanta temoia que louvado seja Deus por esse pé de fruto, viu olha aqui, Maderno, o que você gosta? cerola acerola e olha aqui o que eu gosto aceporco não é acerola não, é aceporco ó, vou botar uma cerquinha elétrica ali para eles não virem para cá esse aqui é o arueira pé de arueira e grande, hein pé de arueira e grande olha o outro lá deixa eu passar para cá gostosa? está carregado, hein Chico? está uma benção, rapaz está uma benção muito bonito mesmo ele falou que e todos, né olha aqui, ó eu falei para ele, mas você planta a muda enxertada? ele falou, não que assistiu no longo do rurado planta um perto do outro e poliniza ah, vai polinizando é que a abelha vai ali e vai nesses aqui e vai tirando todos aqui ela vai tirando o coisinho teve sorte, hein ah, você não sabe você não sabe como é qualquer fruta ela gosta mas são duas que ela é apaixonada é a melancia se largar, ela como uma sozinha é, não se deixar, se eu não cuidar, eu não como e goiaba e goiaba, olha lá é a cor mais gostosa do mundo é a melancia eu gosto rapaz quando pega aquela melancia ali de pé de marília umas grandonas que tem lá se deixar, filho eu fico saindo a saudade, Chico aqui em Pirapó tem um cara na entrada aqui para lá passa um posto de gasolina aqui desse lado aqui o cara vende essa semana eu fui buscar a mulher em Pirapó ia comprar um ano vim lembrar já está chegando aqui ah, esqueceu a cabeça está, fica assim, ó aquele cara da caminhonetinha está vendendo pistou a melancia boa eita, imagina dá um pedaço é assim, ó melancia e é gostosa, né nossa macia olha pessoal que belezinha, ó e o mais interessante é que não tem nada de agrotóxico aqui, ó tem não, tem não ó, olha a boca está cheia d'água você quer ver eu tomar suco legal quando começa a carregar esses pedaceroes esses aqui, ó tem lá lá atrás mas eu tomo todo dia todo dia que delícia o médico falou que não existe uma vitamina de glácerol humm eu vou, eu vou eu vou bater no elas e vou pôr na geladeira entendeu é só o menino menino ô caramba o seu sobrinho aí o que? o Joaquinzinho estou no Paraná foi de mudança? estou mudando para lá o Zezinho também estava lá lá em Porto Rico mas mudaram para trabalhar para trabalhar deu até uma moção também já, né Chico? o outro já está assim, ó então? aquele que andava peladinho eu lembro dele eu lembro dele muito bom e o outro e ela saiu aqui do incomum com a mulher dele chegou lá com o serviço também no segundo olha aí grava mil e cem aqui e lá agora faz mil e seis cem bom, né? bom e pessoal dá para você escutar o barulho do vento, né? agora eu não sei o que está acontecendo no mês de setembro desse jeito, ventando assim agosto quase não está ventando mais agora é setembro e a minha trabalha lá na casa do seu Vitório do comboio três anos já esse aqui que faz vassoura? não não faz vassoura não é esse aqui, ó não é esse aqui? não, esse aqui chama da chuma? é o alecrim daqui nós vê ele aqui nós faz vassoura olha ele lá lá para frente o capim, ó ah, estou vendo você lembra aquele aqui? que nós faz aquelas vassouras dele agora estou vendo lá na frente bem lá na frente não dá para dar zoom mas estou vendo e ali, tudo ali é capim cana para o galho beleza, o casaco está dando fruto nesses pés de bando de macacos olha lá só que já deu os tucanos não deixam mais começou a sair assim eles já engolem de uma vez já estava estava comentando pessoal que aqui não tinha tucano agora deu para aparecer tucano para cá uns oito quando aparece oito o cascabão mesmo que o seu madrador pode tirar que eles engolem elas fazem tudo come come mesmo eles não dão chance mesmo não não passar no ninho então não fica um não e os ovos engolem tudo come as pombinhas estão botando por aqui, ó quando você dá fé é só o ninho no chão eles vão lá e engolam se não tirar eles da região de boa eles acabam com tudo o pior que porque o céu daqui está a coisa mais linda do mundo nesse pé de viagem ô Chico quantos pezinhos que você plantou aqui está tudo bonito nesse jeito de caju tem um aqui dois dois três quatro deixa eu ver para lá quatro cinco e seis sete pé sete pé e por isso que eles estão bonitos isso é que é tudo pé tem um do outro mas gente eu não sabia disso olha que já tenho aprendido muita coisa boa mas não sabia disso não porque a abelha senta naquilo lá vai polinizar o próximo vai sentar no outro e aí sempre vai ela rodinha tudo ô Chico eu lembro disso aqui quando isso aqui era só pasto e morro lembro lógico que eu lembro aqui lá né você lembra aqui gente quem é que conhece esse fruto aqui ô Madalena dá uma olhada aqui Madalena ô machixe machixe gente ô só faz tanto tempo eu não vejo um pé de machixe agora isso aqui já está passando para tirar semente só né é eu vou tirar um depois para não ficar lá machixe eu olhei por acaso no chão e vi olha só tem gente que fala pepininho é uns para pepininho espécie de banana vai deixar esse cupim vai deixar esse cupim embora não vai deixar esse cupim crescer mesmo não mas isso aqui é bom sabe fazer o que fazer fogão a lenha você pega isso aqui você quebra e faz o fogão a lenha não precisa de mais nada só isso você vai pescar você chega peraí você pega mete um chadão pega um pedaço a belezinha olha que belezinha abacaxi uma moitinha de abacaxi eles plantam mesmo onde planta dá olha só olha que pé de jabuticaba também quando ele começar a produzir ou já produziu? já 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 ah tô vendo tô vendo aqui já tá produzindo já tem é por isso que a gente no meio do mato o rapaz é outra vida hein olha a roça tudo de bom lá tá o nosso nossa casinha sobre roda e olha fazia tempo que eu não vim aqui na casa da dona Zéfi e agora continua criando os pocos normais lá mas minha mãe acabou com a chica é ah não adianta mas tá velha já não adianta tá cansada mas continua vendendo bem a semana passada acho que matou cinco mas vende bastante vende bem né esse tá lá dentro no corredor e ela de fato deve ser de descanso mas essa mulher nunca parou? ah ela ficou doente aqui tava lá no Paraná tudo preocupado fica mesmo a minha mãe mesmo quando minha mãe dá um alérgico que ela não tá bem já deixa a família toda aí daí tinha que cuidar dos pocos todo mês você falou assim ela tá com ansiedade tem que tirar ela um pouco de lá né não porque não tava mexendo aí ah ao contrário então tava ou seja ficando doente porque não tava trabalhando não tava trabalhando teimosa que só ela ela fica rota pra tudo quanto é lá e quase não tem espaço aqui pra trabalhar né eu lembro disso daqui ó um dia ela tava brincando de esconde-esconde o rapazinho resolveu arrumar um lugarzinho pra entrar aí dentro tinha uma cobra era época de calor nossa só via tava voando pra cima e ele correu e aí tava dormindo né na hora que ele entrou ele não viu mas tava dormindo foi a sorte dele esses pau aqui ó no verão elas entram aí pra dentro pega pra cá você não me ama mais não é? não é uma goiaba não é uma goiaba não o que? se bobear? ela ama mais a goiaba? brincadeira gente eu sei que é brincadeira nós sabemos que é brincadeira fosse na época da goiaba só era ali ó ali do verão no brejo ali deu calor já verão no brejo é lotado mas esse ano não foi o ano de goiaba não muito seco né essa aqui tá boazinha pode comer aqui tinha um mó é porque os passarinhos comem ainda bem né olha a passarinha comendo aí ó olha a passarinha comendo aí ó passarinhona eita vamos pra lá nega aqui tá bastante mas esse ano olha um pezinho de cama eu tava atrás de um pezinho de cama desse aqui onde é que ele tá aqui ó 600 quilômetros de distância lembra que eu tava precisando de um desse velho? acabamos achando ei meu amigo eu lembro disso aqui hein isso ajuda numa casa né isso ajuda numa casa olha que beleza ó ó que viga muito boa é uma viga mesmo é viga pra fazer grandes construções né eu acho que tá mais pra aí do que pra U isso é pesado né rapaz rapaz ai do céu aí é bom pra quem gosta pra quem gosta trabalhar mesmo deixa eu visitar aquela comadre ali um pouquinho ali deixa eu ver a carinha dela aqui como é que ela tá prenderam você ah você tá de pintinho você tá de pintainho fizeram uma parede de telha e prenderam você aí dentro mas por que será? será que é porque o gavião não pegar teus filhotinhos? é pro gavião não pegar teus filhotinhos é? tô desconfiado que é porque se o gavião baixar aqui ó não fica um aí ó viu nega? se o gavião chegar aqui você não vai ficar com os pintainho não eu já sei que tem gavião aqui mas não vai pegar não você tá bem guardada deixa eu dar uma passeada aqui que eu amo isso mesmo né dá uma passeada aqui pra mim ver como é que tá ai gente até o cheiro me me deixa feliz viu como eu gosto desses ambientes assim mas quem não gosta né quase que eu coloco a minha mão no murinho não ia acontecer nada não só isso que ia acontecer ó a galinha acabou de deixar a lembrança dela aqui quase que eu boto a mão faz a gente beleza mesmo? aí como é que vocês estão? tá indo? tudo bem? tá ótimo ainda ó beleza? é verdade né vamos ver o negócio aqui dá uma olhada aqui o lugarzinho que eles matam o porco ó tá vendo? a marretinha a tábua então diminuiu a produção de porcos ou seja, a criação de porcos galinha bom dia bom dia bom dia bom dia tudo bem? não tenho comida pra vocês não não, não tenho comida não na hora certa a comida vem é mas eu não tenho comida não, tá? pode descansar lá que eu não tenho comida não depois eu não acerro atrás olha o pescoço pelado deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí o bom da roça é isso né vocês estão olhando ali, tem ali olha lá, olha que beleza todas bonitas dá gosto não dá pessoal olha lá aqui e um vento gelado gente, precisa ver viu olha o dono do terreiro aí ó olha o dono do terreiro fala esporudo dá um tempo aí pra nós conversar um pouco espera aí espera aí rapaz dá um tempo aí camarada se você não quer não tá bom fazer o que? se você não quer, não quer estou aqui debaixo desse pé de fruto ou de fruta que eu não conheço dá uns frutinhos verdes que eu não imagino que seja vou ter que perguntar porque eu fiquei curioso agora deixa eu ver se eu acho um fruto aqui no chão pra eu mostrar pra vocês por estar verde talvez, ah não, tem um ali ó a gente não está conhecendo não dá umas flores amarelas por sinal muito bonitas as flores e um frutinho verde assim ó mas estou achando que não é comercivo não viu a flor aqui ó deixa eu ver se ela é cheirosa não é ver não né é cheirosa sim e muito perfumada viu ó vou perguntar pro Zezinho que árvore que é essa ô Madalena pergunta pro Zezinho que árvore que é essa aqui ó que árvore que é essa Zezinho não né dá uma flor perfumada rapaz meu Deus é cheirosa demais bem então eu não tenho ainda autorização pra ir lá alimentar essa árvore deve ser remédio será Madalena ó a flor dela a flor dela deixa aí nos comentários gente se alguém conhecer coloca nos comentários por gentileza porque o Zezinho falou que não conhece talvez quando ele mudou pra cá já tinha né ó bem cheira pra você ver é cheirosa ela é bem cheirosa né eu olhei de lá vi aquelas flores amarelinhas assim falei tá caindo umas flores ali vou lá dentro que se trata que é essa árvore aqui ah não sei a Madalena me perguntou se aquela plantação não é batata eu não sei mas ali Madalena você trabalhou ali também né ali nós colhíamos amendoim pra família do Canichimba e ali tinha um eucalipto eucalipto ai que belezinha eles estão cuidando disso aqui com muito carinho o que é muito bom é muito bom mesmo fico feliz de ver que eles venceram esse pessoal da Dona Josefas vieram do norte vieram de um lugar chamado Tuparetama e quando chegaram aqui quando chegaram aqui a gente pegou uma amizade tão bonita mas tão bonita e até hoje a gente tem essa amizade que a gente conserva né olha bem olha o que tem aqui jurubeba jurubeba gente olha você vê que eles não estão colhendo e o pé está carregado olha ah não se ela não quiser pegar pra comer eu vou pedir pra ela porque isso aqui eu amo olha o outro pé lá é verdade eu vou conversar com ela Dona Josefas porque não dá é outro pezinho ah a gente não gosta ah então eu posso colher só falar que pode mais lá é meio olha só é verdadeira né é porque eu não me lembro qual que é a diferença mas onde eu estou tem sinal de internet eu vou pesquisar eles vão saber se é verdadeira ou a falta talvez é por isso pois é gente agora que eu me lembrei esse celular que eu estou utilizando pra gravar ele não tem chip e a gente deixou o outro lá deixou o celular lá no carro então eu vou ficar sem saber se é verdadeira ou não mas depois Dona Josefas me fala olha que belezinha que eles cuidam bem nós temos um Zé mas a gente chamava de Zé Dona Zefa é não eu ia falar a outra represa é aquela não é isso é essa represa aqui a gente já conhecia não bem nós conhecíamos aquela lá não não essa aqui nós viemos nela nós somos duas mas nós conhecíamos essa aqui aquela lá não era deles não agora faz parte é de fato aquela lá a gente pescou nela mais é é o que eu queria falar é isso aqui mesmo tem uns cupinhos aqui sarados olha tamanho disso uma coisa que eu não estou vendo aqui gente mas que tinha muito no meu tempo de menino era goiaba ali tem um nós vimos saímos lá da cidade lá onde minha mãe morava minha mãe mudou agora para uma casa melhor tem aguachuma aí nós saímos cuidado com essa lata aí bem nós saímos de lá no tempo de goiaba e descemos beirando o riozinho para comer dessas goiaba nativa está vendo para comer isso aqui também olha ah é comer banheiro de macaco nós subimos nós subimos no pé e quando a gente encontrava um pezinho retinho retinho não assim que nem esse nós subimos para descer para ele entortar e a gente descer aqui não aguenta peso não não isso aí não e eu estou gorda né se eu ele durar aqui ele quebra você está gorda você está gorda eu estou gorda é então eu estou o que você você está em forma ah em forma de que palito ah de palito está certo fazer o que ela está falando é de fato eu tenho eu perdi uns quilos aí já sou magro né perdi uns quilos aí por motivos motivos particulares e agora tem que recuperar eu amo você do mesmo jeito eu amo você magrinho carequinha com cabelo sem cabelo bigode sem bigode não sem bigode não porque não porque não vira pra cá sim vira pra cá sim vira pra cá sim vira pra cá sim ah lá que fundo bonito fundo musical bonito é isso isso aqui eu fecho os olhos que solta na minha cara olha lá na minha cara hum mas lá pra trás também está bonito olha lá lá pra trás também está bonito olha que verde lindo né 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 era essa planta ou melhor é dessa planta nós fazia vassoura alecrim alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado é a mesma vassoura? não a vassoura é aquela rasteira aquela de solo praticamente isso aqui é o alecrim alecrim fazer vassoura ah um pezinho de pinhão gente quantos anos que eu não vejo minha vovó falava assim cicinho eu falava oi vó oi não oi não oi não oi a boca já ficava sem um dente senhora vovó pega o cestinho vai colher pinhão que eu vou fazer sabão aí eu ia lá nos pés de pinhões que chique né aí colhia os pinhões pra fazer sabão e dava um sabão fora de sério e eu ajudava a minha avó a fazer por isso que eu gosto de fazer sabão caseiro até hoje só que agora eu não uso pinhão né uma pena olha você gosta tanto esqueceu o nome aqui pra cima vamos ver se você lembra é a seriguela olha só o galho que ele deu onde ele veio o tamanho disso olha se ele tá molinho o galho ele pendeu pra cá tá pesado vai ser pesado e já já tá vindo fruto já tá tudo cheio de florzinha já tem fruto já aqui ó cheio de frutinho aqui ó aqui ó ela nasce com um ela nasce com um seriguela é seriguela lógico que é ela tem espinho minha querida aqui em cima aqui ó ela tem espinho isso é pra ninguém curioso em pegar ela antes da hora saímos aqui pelo fundo da casa do francisco a gente chama de chico olha o vento olha o vento olha não escuta escuta o vento olha outro cupim cupinzeiro estou vendo só galho de goiaba esse aqui sim mas não deixa ver quase aí aí mas o que isso quer dizer com isso você perde o pé do cupim do cupinzeiro do cupinzeiro eita nós hein olha lá dona Madalena ô senhor Luiz que nós tivemos o privilégio e o Kevin que nós conhecemos lá no posto do Lelei um abraço pra vocês aí meus queridos amigos um tchau da Madalena é o nosso amigo Paulo Basile pra qualquer dia desse tá passeando com a gente também e o seu Reginaldo lá de Cabo de Santo Agostinho a nossa querida lá de de Magé a Bete e a mamãe dela que eu não tenho falado mais esses dias tô com saudade da senhora a Bete e a outra que eu esqueço o nome dela bem não lá de Magé também que tem um fogãozinho a lenha na casinha dela que a gente tem é a Geane lá de Magé é Magé aqui agora eu vou apresentar a academia academia na roça olha só os pesos pra ficar forte pros homens ficarem fortes olha lá são corajosos aí aí ó olha os pesos que eles fizeram aqui ó olha aquele ali é parrudo hein esse aqui acho que é o mais pesado embaixo de um pé de manga aqui também tem mangas porque é pé de manga então tem que ter mangas aqui ó a academia assim deles aqui ó tá vendo aqui já já tem aqui já é mais moderno é mais charmosa ó rapaz tá pensando o que nós da roça também somos atleta olha lá que beleza senta lá dona Magdalena você vai aguentar puxar vai aguentar puxar sim ó mas senta lá porque sua coluna torta não vai ficar nada bem não dá sentar nessa ah é verdade esqueci desse detalhe e debaixo de uma natureza dessa aqui ó o que você quer que coisa aqui que o carinho faz né um simples passar de mão o suficiente pode ir mal se deixar ó até fecha os olhos ah mas o meu carinho é especial né é eu que o diga tem que ser pra fechar os olhos né vai tá bom né evitar os ateais né eu não achei o louro bem então mas será que ele tá enfiado no meio enfiado no meio desse verde eu não sei chamar o louro 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 cadê você louro tá pelo onde é que dorme galinha você conhece né né é só dorme galinha no pé de árvore que você conhece ó aí ó vai adubando a terra enquanto elas descansam vai adubando a terra então que enxugidação né ficou só o pé de o pé de pichilobi mas tá tão alto os pichilobi mas tá carregado tem que cuidar de negrina ali com o pau na mão vai inventar ele vai inventar ele eu acho que é caro vai fazer o oeste da carriola vai fazer o arruela aqui o oeste da carriola é claro é secando né ó você tem que cortar isso aí ó tem que cortar ele não tem deixadeira ele vai cortar na mão meu Deus vai cortar na serrinha vai cortar na serrinha né e o qual é curso vai ter curso ah mas se tiver com vontade olha que galão é que eles tem caro mesmo mas o menino levou né eu vi lá tem mesmo mas não tem a que precisa então tá até o gatinho está tomando sol olha que sossego e é um macho olha pessoal estou tentando fazer amizade com esse cachorro aqui mas ele não está me dando chance olha lá já levantou e é uma raça boa de fazer amizade mas não tem jeito eu vou chegando perto olha o que ele faz ele já está vendo que você é de fora é mas na cara é duro ainda vem cá vem que fifi o que não tem nada não e você do bigode ou do bigode ou do bigode e você você já é mais fácil conversar né você já é mais fácil conversar né aí o rabinho concordando aí quando faz assim você vai devagar não pode ter pressa vem cá vem dá uma cheiradinha na minha mão aqui dá uma cheiradinha de leve cheiradinha de leve mordida não não quero mordida quero uma cheiradinha vem vem ei ei dá uma cheiradinha aqui vamos fazer amizade dá uma cheiradinha aqui aí cheirou pessoal pronto oi a madalena está me chamando lá agora que nós vamos trocar uma ideia né a madalena está me chamando lá é fala dona madalena tem alguma coisa de bom aqui dentro está me chamando olha 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 a madalena já com arte oh gente do céu quanto tempo que eu não como isso tripa aí é filho é o miú é o pito é bucho é tudo aí para quem não gosta deixa para mim tá ai tu gosta para quem não gosta eu fui para eu digo eu vou para o o bino não o bino não trabalha no leva a comida para o céu visto mas esses dois dias ele está aqui sei aí eu digo eu vou tirar do congelador vou deixar aqui porque amanhã cedo eu faço para poder chegar hum hum vocês chegarem amanhã eu posso oh bino tchau bino vai passear vai bino ai o costo está aqui sentadinho de boa já comeu já comeu já tomou café esse é meu irmão gente é o meu irmão mais velho é meu irmãozinho mais velho e a modernidade chegou aqui também olha lá aqui eu faço o bolo faço tudo e aqui é o arroz tá vendo olha aí a modernidade chegou aqui olha olha ali mostra aquelas tampas faz anos que eu não vejo que tá pendurado assim o rapaz que eu não vi essa semana ficou doida já está fazendo o jeito da minha mãe já está cheirando aqui viu ela está preparando a comida da da menina da neta é que ela vai vai trabalhar é eu estava trabalhando ah tá ela vai ir comendo pois bem e essa é a visão daqui lá pra fora ô Zezinho fala pra nós aí do passarinho que você falou que viu lá na beira do rio ah lá no Paraná é ela ela faz o macho é que faz o ninho sim e a fêmea que vai aprovar se não aprovar é o outro de novo é tudo cheio de ninhozinho tudo pendurado tudo reprovado é legal é porque eu não filmei para mostrar e ele trabalha trabalha né eu já vi trabalhando assim trabalha depois é completamente errado o serviço que eles fazem porque não sei tem tanto pauzinho que eles carregam bicho pra fazer o ninho que não tira lá a fermenta dentro do ninho lá não quer não não gostei não que nem Elisa não quero não quero não quero eita eu gostava de ficar lá na beira do rio só pra mim que é a palhaçada daqueles passarinhos aqui eu não vi deles ainda não aqui não não né não então será que não é o tal do João Graveto pode ser porque lá pro lado de Minas a gente vê muito deles então pode ser isso aí que aparece um bisarquinho né é pendurado é então eu acho que deve ser você não sabe Dadinho não sei não tem esse conhecimento não tem esse conhecimento não e esse cavalão aí do seu peito muito de cavalo né você pode entrar lá olha a botinha é por a cozinha aí pode perguntar pra mãe aí olha o chapéu que tem lá guardado né o chapéu tá lá né o chapéu tá lá guardadinho só que ó meu filho vou falar com essa pancinha aí você subir no cavalo o cavalo arrega hein o cavalo vai abrir as pernas o cavalo tem que ser gordo também o cavalo tem que ser tem que ser pesado pesado, troncudo é Dadinho esse é meu irmão também ele é mais novo que o Cosme que eu mostrei lá esse é o Zezinho amigo da gente estamos por aí e é isso aí gente vamos continuar já tô sentindo o cheiro de almoço ali cheiro de tripa frita e tá mexendo com minha barriga aqui viu daqui a pouco eu vou beirar ali fogão da dona Zé ela não faz almoço cedo porque eu nem quando venho almoçar aqui em casa aqui é uma hora todas as horas da tarde é vou pra rua mas eu nem sei que horas são essas é né mas daqui a pouco nós vamos beirar ali pessoal agora o tempo aqui agora tá bem quente bem quente mesmo nós almoçamos ela fez uma garrafa de café no capricho uma jarra de suco maravilhosa e aí começamos a conversar trocar ideia papo vai papo vem cadê Madalena eu conheço a mulher que Deus me deu ela tem um costume depois do almoço pra descansar e olha só onde que a Madalena está tá dormindo bem gostoso lá dentro do carro deixa ela tirar o sono da beleza dela enquanto ela tira o sono da beleza eu vou continuar aqui de boa já conversamos bastante com a dona Zé pessoa maravilhosa e eu também resolvi fazer isso aqui faz tempo que eu não faço os pezão branco lá embaixo ae canaiada andar um pouco na terra pisando nela e agora o dia tá bonito o dia tá bonito mesmo gente essa árvore aqui ela foi invadida por era e essa era que está aqui gente tem muito nessa região muito nessa região eu conheço por erva de passarinho e isso quando pega uma árvore ela acaba com a árvore acaba ela vai até sugar a árvore todinha e o que vocês estão vendo aqui então não é da árvore tá bom porque da árvore são aquelas folhas ali na ponta lá fora aquela ponta bonita que tá lá ainda que sobrou um pouquinho o resto é tudo erva de passarinho é nessa terra tem umas coisas né o pessoal já saiu de carro já chegou de carro agora eu vou me preocupar em tirar o carro do sol e botar na sombra a madalha não tá lá dentro mas eu vou ter que tirar se não e nós também estamos tentando descobrir onde é que a gata deu cria nós estamos achando que foi ali para aquele lado mas ninguém tem certeza uma gata linda que eles tinham ontem ela saiu e hoje já apareceu sem nada estão tão desconfiados que ela tá ali e tá brava que nem uma leoa viu gente gente o tucano tá fazendo com que tirem as bananas antes de amadurecer acredita isso tucano chega aí ó e começa a comer já estão comendo lá por cima do cacho lá aquele cacho lá que vai cair agora vai cair não que ele não vai deixar cair tucano tá comendo já olha lá esse cacho aí ó esse cacho aqui ó ó roxa moço olha ele cinco ai 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 pegou no rosto pegou no braço pegou tudo no lugar gente saí correndo de lá tomei duas três picadas conheceu? tomei três picadas tomei tomei no rosto tomei no braço pegou nois cadê o barro deixa eu pegar para ser barro ligeiro mais uma quatro três quatro tomei mais uma agora deixa eu fazer um barro aqui gente vou desligar porque eu tomei umas picadas de abelha já era não sei porquê bicho e eu ele falou o que? ai pessoal tucano tucano já vem aqui olha o que ele faz olha ô Chico marca esse saco grande ali não tem nenhum não para ele por dentro e mesmo mesmo verde ele começou a comer já olha ele come aí eu não estou falando se não tirar se não tirar perde ele come a verde come verde deixa o jeito que ele come agora é só esperar secar um pouco que eu vou ficar bom então aí tomei aqui está vendo e no braço nesse braço aqui também dá para vocês verem que onde ela pica fica só desse jeito aqui só essa inchadinha aqui fica coisinha pouca tá e no outro que agora a câmera tá frontal deixa eu ver se consigo mostrar aqui ó o outro foi aqui ó então vai permanecer doendo um pouco né ainda está doendo um pouco aqui na verdade aqui quase não está doendo mais não está doendo mais aqui nesse braço mas é isso aí a casa dela estava escondida de trás da folha meu cunhado não tomou nem uma picada nem ele nem o Chico mas o Cícero aqui que estava filmando o interessante que eu não entendi nada gente eu achei que fosse um galinho de algum lugar que bateu aqui né aí eu saí correndo mas já tinha tomado três beijos eu estava conversando com a dona Zefa ela pegou esse baldinho aqui mandou pedir pro rapaz lá pegar não sei se ela tinha um pouco guardado esse aqui tem todos esses ovos caipiras aqui né que ela nos deu pra levar pra casa e esses dois mamões é mamões aqui da qualidade formosa pra gente poder fazer uma festa é o que eu falo viver na roça a gente tem essas bênçãos aqui né e Deus vai abençoar ela que nunca venha a faltar